Quem é o famoso que ficou solteiro e tá se virando em casa? E aí ele resolveu, a mulher dele nunca deixou ele comprar uma rede, botar em casa. Aí, agora que ele separou, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma rede. Só que ele errou o tamanho. Errou, sabe quem é? Errou! Errou, errou! É o Lucas Lima, ex-marido de Sandileia, Sandileia, Sandileia. A rede que ele comprou era curta, e ele foi lá, prendeu numa árvore. Quer ver? E vocês estão vendo agora, como é que ele fez pra subir na rede? Vamos ver, na rede. Comprar duas coisas, e uma delas era uma rede. Foi aí que eu descobri que rede não tem tamanho padrão. Sorte a minha é que a segunda coisa que eu fui comprar era uma escada. Olha, gente. Olha como é ele. Cuidado, tá muito alto isso, hein? Aí ele derrubou a escada, ó. Vai pular, né, Judite? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A rede ficou muito alta, é perigoso. Você cai e machuca. Agora ele tem que... Sabe que a rede vai usando, ela vai dando uma laceada, mas nesse caso aí não vai. Ô, Fabiola, será que ele queria ter a rede e a Sandileia nunca deixou? A Sandileia, a Sandileia não gostava de rede, será? É, porque a Sandileia... Tem gente que põe a rede na sala. É uma dona, né? A Sandileia, tem cara que se mandou, né? Repete o vídeo aí, dá uma olhada, ó. Ele meteu a rede ali, ó. Foi na loja comprar duas coisas. Foi na loja e comprou a escada e a rede, ó. Foi aí que eu descobri que rede não tem tamanho padrão. Sorte a minha é que a segunda coisa que eu fui comprar era uma escada. Aí ele sobe. Aí eu adoro rede. É, olha lá, ó. Deixa eu ver se essa coluna aguenta aqui, né, Durial? Ó, botou no teto ali, ó. Ele vai ter que ir lá comprar uma rede maior, né? Uma rede preguiçosa pra deitar. Ele pode emendar com corda também. É verdade.